Olha só pessoal, estou aqui no Zemes gravando para vocês, essa já é a segunda vez que eu venho aqui no Zemes gravar para vocês pessoal, e começa a chover após as gravações pessoal, olha só que bacana, começando a chover agora pessoal, começando a dar chuva aqui no Zemes, coisa bacana, formação de chuva aqui passando para o lado da Pacatuba, e ali para o lado da Guaiuba, olha essas nuvens carregadas de água pessoal, começou a ter uma pequena chuva aqui, mas está querendo parar, ela está vindo dali galera, chuva bacana, legal rapaziada, essa já é a segunda vez que eu venho aqui gravar no Zemes para vocês, e após as gravações começa a chover galera, rapaziada eu não fico esperando chover não rapaziada, começa a chover mesmo viu, tá bom? Hoje dia 30 de março de 2023, está acabando o mês, aqui é o Zemes mostrando para vocês, da barragem sul de Pacuti, o sangrador, que bacana galera, que mais de bacana, chover nesse momento, chuvinha leve, e aí 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 Amém. 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 É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Por você ter assistido o vídeo. Essa chuva maravilhosa aqui nos Emmys. Aqui no Açuídeo de Pacuti. Estava gravando para vocês. De repente começou a chover. Uma chuva passageira, mas choveu. Gravei esse momento bacana pra vocês, pessoal. E a chuva está passando todo pro lado da Apacatuba, pessoal. E começou a aumentar mais, galera. A chuva começou a aumentar mais. Tá bom? Estou aqui todo molhado, galera. Vocês não têm nem noção. Todo molhado aqui. Todo encharcado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo. Se você está vendo o vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal. Me chamo Ricardo Silva. Apresento pra vocês o canal Nordeste Pesca Sub. O canal é de pescaria, mas eu trago pra vocês esses momentos bacanas do nosso Nordeste. Os lugares bonitos do nosso Nordeste. Tá bom? Essas chuvas, essas águas cheias. Os açudes, os rios com água. Tá bom? Deixa o like no vídeo. Vamos se inscrever no canal, pessoal. Tá bom? Pra cá já é o município de Itaitinga. Aqui no Tua e Itaitinga, pessoal. Já que é Riachão na Itaitinga. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. E aí, gente. Tchau. 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 Obrigado.